Olá Marcelino Araújo aqui canal marketing multinível renda extra e marketing digital pessoal ontem eu gravei um vídeo sobre este site o StarClicks com um software que eu utilizo para gravar tela do meu computador e ficou ficou bom o vídeo mas a qualidade do áudio ficou péssima ficou horrível porque eu tinha reinstalado o software e não verifiquei lá as configurações do microfone estava precisando de alguns ajustes eu já tinha gravado o vídeo então deixei assim mesmo mas ficou muito ruim o áudio mas mesmo assim vocês visualizaram deram likes algumas pessoas já se cadastraram aqui clicaram no link se cadastraram neste ptc então eu agradeço muito obrigado aí tá então agora estou gravando esse pequeno vídeo aqui com meu celular e então com certeza a qualidade deve ficar mais até ficar melhor né bom eu tenho aqui hoje no ptc é de sete links para clicar sete anúncios e ganhar então hoje sete centavos de dólar né setecentes vou ver aqui se dá para fazer pelo celular então clicar no primeiro anúncio ele vai carregar quando carregar o site aqui eu acredito que eu só tenho que retornar para o a página anterior né que no caso é o meu que é que office lado do está cliques eu já vou voltar deixa eu conferir aqui tem um dois três quatro cinco seis então valeu porque eu cliquei no primeiro ele já sumiu daqui então já se adicionou ao meu balance já né vendo aqui que o meu balance até o momento vou clicar aqui ops overview clicar aqui em overview né visualização aqui da conta só que eu cliquei aqui também rapidinho sem querer com outro dedo e sumiu a tela bom no overview eu estou então com oito dólares e 36 centes devia então para oito dólares e 42 no final aqui quando eu terminar né essa sessão aqui de visualização de de anúncios ok pessoal então olha só o star clicks e ele possui essa essa esse módulo aqui se essa opção free gratuito né você cadastra vê os anúncios e ganha de 6 a 12 centavos de dólar por dia isto é de 20 centavos de real a 40 centavos ou pouco mais de real por dia tá então ganha muito bom só que você não ganha apenas por por visualizar os anúncios cada referido que você indicar ele te paga oito centavos de dólar portanto 30 centavos a 35 centavos de real por cada referido por por indicado né é se você indicar 10 referidos todos os dias por exemplo você tem um ganho de aproximadamente três reais e cinquenta por dia só com referidos o que no mês daria treventos referidos se ganha em torno de 90 a 100 reais por aí por mês é um bom ganho para ptc só com indicação fora os seus cliques e também é ele paga por exemplo você recebe quando alguém se cadastra você recebe comissão pelos cliques dos seus indicados mesmo módulo free gratuito tá certo e também quando um membro seu quando um indicado seu faz um upgrade lá para se tornar gold né conta ouro conta gold ou então platino também você ganha comissão e é boa a comissão não importa que você é free então é um grande um pacote diferencial para outras plataformas de anúncio ptc que eu conheço nunca ouvi como esse aqui né e mesmo sendo free quando os seus indicados fazem um upgrade ou compram lá um pacote de anúncio né um pacote de publicidade ele te paga comissão tá certo logo você pode começar free como eu aqui no star clicks e ganhando com com os cliques nos anúncios como eu tô fazendo aqui agora e ganhando com indicação de referidos né e também você corre o risco de indicar alguém que compre um pacote de anúncio né para anunciar o seu site sua loja virtual sua campanha de e-mail marketing não importa isso é publicidade online então é você vai ganhando ali com suas comissões vai juntando veja terminei meu trabalho aqui hoje vou ver vou aqui no overview novamente para ver quanto tem se é os 842 como falei no início do vídeo tá então você pode fazer um upgrade com o próprio ganho tá vendo eu fiz as contas errada eu falei 842 de 841 mas eu vou clicar aqui ainda no ads no ptc ads quem sabe tem algum anúncio que ficou sem clicar pode ser que não mas vamos ver né então aí você pode fazer uma conta gold ou uma conta platino e ganhar muito mais aqui ganhar bem aqui no ads do star clicks certo tá bom é começando free portanto vai lá na descrição do vídeo aí abaixo é clique no link faça o seu cadastro e seja bem vindo e se precisar de ajuda é muito simples aqui muito intuitivo muito fácil de fazer o trabalho aqui de clicar nos anúncios tá certo e pronto e pronto mas precisar deixa aí o a pergunta aí no comentário que eu respondo você tá bom eu vou te ajudar composto aqui vem para cá para o ads do star clicks você não paga nada tá e pode ganhar uma boa grana aqui porque é uma plataforma de anúncio aí internacional tá fica no reino unido é mas tá aí pra quem quiser ganhar um dinheiro aí clicando nos anúncios indicando pessoas tá bom então vai na descrição desse vídeo aí abaixo clique no link comece a ganhar faça o cadastro e começa a ganhar agora mesmo tá bom então é isso um abraço sucesso até o próximo vídeo e tchau